Bom, outra coisa que tem que ser observado durante o levantamento São os acidentes que podem ocorrer no terreno Nesse caso aqui, a gente está vendo um terreno acidentado para baixo Como o poste está do mesmo lado da propriedade Pode-se optar por fazer uma entrada subterrânea ali e descer para a subestação Ou também, se você colocar uma subestação lá de 6 metros Você pode fazer uma ligação aérea direto até a subestação Observando as alturas que as normas definem Nos pontos de travessia de pedestre e veículos Esse caso aqui já é o oposto Aqui o cliente está no terreno acima e o poste está no terreno abaixo Então talvez ali para vencer essa dificuldade desse terreno A gente teria que colocar um poste dentro da propriedade do cliente Para elevar a rede para depois colocar a subestação dentro da propriedade Tudo isso são questões que tem que ser levantadas na hora que está lá no campo Para verificar tudo o que vai acontecer no projeto Para verificar os componentes que vão ter que ter, os materiais que vão gastar Isso é muito importante E essa elevação de rede aqui é responsabilidade do cliente? É, porque o poste vai ter que ser fixado dentro da propriedade do cliente Então o poste é dele Então ele vai ter que fazer Isso acontece muito em empresas que às vezes Ele quer colocar a subestação do lado onde existe um talude E também vai ter que ser fixado dentro da propriedade do cliente E aí E aí E aí E aí Obrigado.